Música As duas equipes estão colaborando com a arbitragem Jogada ensaiada no escanteio, vem cruzamento, olha o união Ela fica sobrando na pequena área Gol do Ian O Ian ganha a primeira jogada de cabeça e a bola sobra para o Tom E o Tom finaliza, bonito hein, Cleto, um belo gol Cai nos pés do artilheiro, cai nos pés de Joãozinho Olha o Costa Rica vai chegando mais uma vez, vem cruzamento Foi bem na interceptação por ali o Tom O lance mais uma vez para você Vem bola para a área, o cruzamento, saiu o goleirão Breno Olha o comercial, tira Tom Que partida faz o Zagueiro do União E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL